oi galera ó ela tá meio tristinha quando é dia de segunda-feira ela amanhece assim meio de ressaca não tá muito disposto ó é show papai tamo junto e misturado bota quente bruninha é nóis rapaz onde quem sabe era muita pergunta sobre o tio viu tu viu lá os comentários bota quente bruninha é atração da loja felipe céu no momento tamo junto e misturado tá de ressaca tá de recilha ela tá aí galera ela aí pra vocês aí ó a coisa aí ó venha pra cá venha visitar ela viu segunda a sábado aqui ó cuida tamo junto e misturado é show papai